Música No Badauê Toda a grandeza da vida no sim, não No Zanzibar Essa menina bonita botou amor em mim No Zanzibar Os orixás acenaram com não sim A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador Música Uma menina fugindo, beleza morre em vão No Ileayê Toda a tristeza do mundo no não, não No Badauê Gira a princesa, primeira beleza, amor em mim No Badauê Os orixás nos saudaram com sim, sim A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Gegina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Ekina Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador A Foch é Gegina